Esse aqui é o Baby Bobs, e me transformei no Sonic Shin para assustar o Baby Bobs. Será que vamos conseguir trollar o Baby Bobs? Eu acredito que sim, porque olha só, esse Sonic, ele é muito assustador e está invadindo todo o Roblox. Sim, todos os jogos do Roblox estão sendo invadidos pelo Sonic Shin. Tapes, vocês conhecem, né? Eu já vou apertar o botão aqui, ó, pra gente se encontrar logo com o Baby Bobs. E eu tô achando ainda que eu vou acabar assustando outros players também, porque imagina você estar jogando o Baby Bobs e do nada aparece uma skin do Sonic Shin. Eu tenho certeza que vocês iriam morrer de medo. E bom, eu vou aproveitar pra pegar também todos os ursinhos, porque teve uma atualização aqui no jogo do Baby Bobs e falaram que mudou o final, se caso eu pegar todos os ursinhos. E eu sei onde está a localização dos sete ursinhos. E eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês também. E eu estou jogando no modo difícil, tá? E olha só, eu acho que o Baby Bobs já vai estar morrendo de medo agora só de ver o Sonic. Olha isso. Ele está chorando ali, ó. Tá vendo? Eu vou te pegar, Baby Bobs. Você vai ver. E eu ainda tenho todos os poderes. Isso que é legal, ó. Se eu quiser usar um tanque de guerra, eu consigo ficar com o Sonic aqui, ó, no tanque. Também consigo usar o raio encolhedor. O que é isso? Eu vou atirar em mim mesmo. É sério isso, galera? Eu vou atirar em mim mesmo. Olha isso daqui. Como que eu vou atirar desse jeito? Aí não dá, né? Tá, não tem problema. E eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se a menina vai se assustar aqui, galera. Peraí. Ai, eu caí. Nossa, eu quero trollar a galera aqui. Já sei, tive uma ideia. Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu ver. Eu consigo deixar ela presa. Consegui! Consegui prender a menina. Será que ela vai ficar com muito medo? Bom, eu vou tentar ajudar... Ai, eu vou ajudar ela. Vai, eu vou cair, mas pelo menos eu ajudei ela. Ela está lá em cima. Nossa, vamos no Baby Bobs logo. Ó, ela está olhando para mim. Ela está olhando para mim, olha lá. Nossa, eu acho que ela não está entendendo nada. Eu não estou conseguindo pular. Eu não estou conseguindo pular com o Sonic. Nossa, que bizarro. Peraí. Tive uma ideia. Eu tenho... Galera, eu estou falando para vocês. O jogo está muito bugado. Será que é porque eu me transformei no Sonic Shin? O jetpack era para ficar aqui nas costas, né? Onde que está? Tudo bem, né? Vamos voar desse jeito, então. Eu não sei. O jogo está muito bugado. Está muito engraçado, velho. Peraí. Eu vou pegar o helicóptero para ver o que vai acontecer. Tá, o helicóptero pelo menos eu fico certinho aqui. Olha lá. Estou até sentado, velho. Com o helicóptero. É... Bastão. Ah, tá. O pula-pula também fica... O pula-pula fica igual também, galera. Não fica bugado, não. Ó, pula altão. Será que aquele menino vai se assustar? Peraí. Vou apertar o botão. Calma aí, menino. Nossa. Ele caiu. Eu acho que ele se assustou. Ele se assustou. Eu vou ficar olhando para ele de novo. Peraí. Eu vou pular aqui. Pronto. Vamos ver. Ah, ele está com medo. Ele está com medo. O Bacon não quer vir para cá. Olha lá. Beleza, ele está vindo. Ele está vindo. Será que ele vai se assustar com o Sonic? Eu vou ficar olhando para ele assim, ó. Olha lá. Ele está com medo, galera. Ele não quer vir para cá porque ele está vendo o Sonic Shin. E o Sonic Shin dá muito medo, né? Olha lá. Ele não vai passar para cá. Olha, ele está vindo. Ele está vindo. Eu acho que ele tomou coragem. Ele caiu. Boa. Eu vou sair daqui porque senão ele não vai conseguir pular. Deixa eu assustar essa menina agora. Olha lá. A galera se assustou. Ela se assustou. Ela se assustou. Ela até caiu aqui, mas tudo bem. Agora eu quero me encontrar com o Baby Bobs. Será que eu consigo dançar aqui também? Deixa eu ver. Consigo, galera. Olha a dancinha. Eu vou aproveitar que eu estou dançando, né? Vocês já até sabem. Eu vou mostrar aí os desenhos e vou mandar um salve para os inscritos. E o primeiro desenho é da Bela. A Bela fez esse desenho incrível aí do CelluBlox e do LipBlox também. E fez até o bonezinho do CelluBlox e do LipBlox. Ficou muito da hora. E ela é filha da Karen Matos. Valeu, Bela, pelo desenho. Gostei demais. Salve também para o Gabriel. Filho da Renata Iri. Salve também para o Ian Camilo, de 4 aninhos. Filho do Deco. Valeu aí, Ian Camilo. Olha só o desenho agora do Yuri. O Yuri tem 5 aninhos e ele fez esse desenho. Ele é filho da Sheila, de Americana, interior de São Paulo. Valeu, Yuri, pelo desenho. E olha só também agora esse inscrito que quer aparecer aí. Está vendo? É o Brian. Brian Samuel. Ele tirou essa foto e falou... CelluBlox, eu gosto muito de você. E ele é filho da Karen, de Balneário Camboriú. Que da hora, hein, Brian? Valeu. E olha agora o desenho do Léo. O Léo fez esse desenho e ele mora em Aguaí, São Paulo. Valeu aí, Léo. Gostei demais do seu desenho, hein? Azubabão aí, os Raybon Friends. Ficou muito legal. E eu sei que muitos de vocês querem me mostrar os desenhos. Querem que eu responda lá no Instagram. Calma que eu vou responder. Mas continue seguindo lá, arrobaCelluBlox. Segue também no perfil do Roblox, tá? Porque é o seguinte, galera. Eu vou mandar um salve para vocês e vou mostrar também os desenhos, tá? Só tem que ter calma porque é muita gente. Sério, é muita gente todos os dias. Eu estou recebendo mensagem. Eu fico muito feliz. E eu vou te responder, tá bom? Ó, vou pegar aqui o segundo ursinho. Eu não posso esquecer... Ah, eu caí. Eu não posso esquecer dos ursinhos, né? Eu falei para vocês que a gente iria pegar sete. Sete ursinhos para liberar a passagem secreta. Porque teve um inscrito que falou para mim que atualizou o Baby Bob's. Eu sei que atualizou o Barry também. Então, pode ser também que atualizou... Eu sou o Papa Pizza. Eu estou pensando em me transformar no Sonic, tá? No Sonic Shin, que é isso aqui, ó. No mapa do Papa Pizza. O que vocês acham? Se vocês deixarem muito like aí e comentar, eu vou... Ih, eu não consigo subir, ó. Ah, é difícil subir aqui, hein? Ah, eu não acredito. Galera, ele não sobe. Só que tem um jeito. Ainda bem que eu tenho o super poder. Poxa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu caí. Nossa, eu não estou entendendo nada. Calma. Mochila jato... Galera, a mochila jato está bugada. Tá, agora funcionou. A mochila jato está muito bugada, sério. Vamos vir para cá. Boa, já está bom aqui, né? Finalmente, vamos entrar no duto e encontrar o Baby Bobs. Vamos lá, Sonic. Entra, entra, entra. Ah, eu não consigo entrar? Entra aí. Boa. Ó, eu consigo usar os emotes, então automaticamente eu consigo fazer o bug do emote, tá? Tá vendo? Que é esse bug aqui. Eu só não vou fazer aqui, ó. Porque... Ah, opa, pera aí. Ó o Baby Bob gigante ali, galera. Tem um Baby Bob gigante. Mas antes de ir no Baby Bob gigante, eu quero fazer silêncio aqui agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Shhh. Baby Bob está dormindo. Realmente ele está dormindo. E eu vou assustá-lo com a skin do Sonic Shin Tapes. Bom, primeiro eu preciso subir no berço, só que eu não posso acordá-lo, né? Então tem que ser com muito silêncio. Olha, ele está roncando. Boa, subi aqui, galera. É a hora. Nossa, ele dorme com os olhos abertos. Tudo bem, né? Nossa. Ele não está soltando pum, não? Nossa, esse Baby Bob aqui, ele não comeu repolho, galera. Ele não comeu repolho. Porque geralmente ele solta um pum, né? Ele não está soltando pum, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar os superpoderes aqui, o raio encolhedor, para acertar no Baby Bob. Ah, não vai, ó lá. Acertei na boca dele, só que ele não encolhe, velho. Ele não encolhe, não adianta. Tudo bem. Agora chegou a sua hora. Sonic Shin. Eu quero que você pule lá e dê um susto no Baby Bob. Será que ele vai tomar um susto? Vamos descobrir agora, hein? Um, dois, três e... Não, galera. Não. Ele não me deu um susto. Ele não tomou um susto. Ele me deu um susto, na verdade, né? Mas calma. Agora é matemática para vocês. Eu estou sempre fazendo isso. Agora vai ser ao contrário, tá, galera? Eu estou sempre falando para vocês somarem. Agora eu vou fazer uma conta diferente para vocês e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Cinco menos três. Cinco menos três. Qual é a resposta? Quem acertar a resposta vai ganhar um coração super especial. Vai, dá a resposta aí que eu quero ver se você é bom mesmo em matemática, hein? Vamos lá. Agora eu vou acordar o Baby Bob e eu vou fazer o seguinte. Tem um ursinho bem ali atrás daquele urso marrom. Ó, ele acordou. Esse Baby Bob está muito bonzinho, né? Ele não está soltando um pum. Tudo bem. Ele está rápido. Eu percebi que ele está rápido. E ele não tem medo do Sonic X não, galera. Do X não, né? Do Sonic Shin. Ele não tem medo. Eu jurava que ele iria ficar com medo, né? Ia correr e tal, mas... Tem um jeito dele ficar com medo, galera. Um jeito. Eu virando helicóptero. Ele não consegue me pegar, ó. Tá vendo? E, ó. Eu acho que ele vai pular. Eita! Derrubei o Baby Bob. Galera! Eu derrubei o Baby Bob. Nossa, ele está mó rápido. Olha isso. Agora eu quero ver ele me pegar. Me pega, hein? Eu sou o Sonic. Esqueceu? O Sonic é rápido. Eu vou tentar deixar ele lento. Nossa, ele entra no berço. Ele é esperto esse bebê, hein? Ele é muito esperto. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o helicóptero de novo e vou derrubá-lo. Derruba, 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 derruba. Derruba. Será que ele vai cair? Eu quero que ele caia. Eu queria... Ele não pula. Vai, Baby Bob. Vamos, Baby Bob. Ih, galera. Ele não está caindo. Agora eu estou em cima dele. Estou em cima da cabeça do Baby Bob. Beleza. Está, Baby Bob. Que outro poder eu posso usar? Raio encolhedor. Ah, não funciona. Não está funcionando também o raio encolhedor. Já sei. O tanque de guerra. Ai. Ai. Também não funciona. Nossa, ele vai me pegar. Não, 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 não. Velocidade. Boa. Está até escrito aqui, ó. Run. Run é corra. Então, vamos correr, Sonic. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou acionar esse botão. E vai abrir o duto. Quando eu entrar naquele duto, o bebê vai começar a chorar, galera. Assim, ó. Eu vou fazer ele chorar aqui na escada, ó. Um, dois, três e... Caiu. Boa, boa, boa. Agora você tem medo, né? Do Sonic, né? Agora você tem medo. Olha ele chorando, galera. Ele não me pega. Tchau, Baby Bob. Foi mal. Eu acho que o irmão dele vai ficar muito bravo. Porque o Baby Bob, ele tem um irmão gigante, galera. E ele está aqui, ó. Cadê? Aqui. Oxi. Onde que eu estou? O que que está acontecendo? O que que está acontecendo, galera? Bom, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas... Eu voltei tudo. Tá, vamos lá. Ainda bem que eu tenho velocidade. Lembrando que eu peguei 3 barra 7 ursinhos. São 7. E eu sei onde está a localização de todos os ursinhos, tá bom? Tá, o Baby Bob continua chorando aqui. Eu vou pegar a velocidade pra gente ir logo. Porque eu quero ver essa passagem secreta. Só que eu estou com medo de bugar de novo. Eu não sei porque bugou, velho. Não buga, por favor, não buga. Ah não, bugou de novo. Galera. E agora, o que que eu faço? O jogo está bugado. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu posso me transformar nesses personagens. No vovô malvado, nesse robôzão. No Mr. Stink, no Baby Bob's e nesse outro aqui. Bom. Eu vou me transformar no Baby Bob's. Eu não sei se eu vou conseguir entrar no duto com o Baby Bob's, né? Tomara que sim. Vamos usar agora a mola de velocidade. Ó, estou um pouquinho mais rápido. E eu acho que o outro Baby Bob's, ele está lá no chão ainda chorando. Bom. Eu espero conseguir entrar no duto, né? Porque o Baby Bob's é muito grande. Será que tem como eu entrar no duto, velho? Tem como. Boa, galera. Eu acho que deu certo. Não. Por que está... Por que está... O que que é isso? Não entendi. Não entendi. Mas tudo bem. Baby Bob's aqui. Tá, beleza. Peguei um ursinho. Eu acho que eu já peguei o checkpoint. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me transformar novamente no Sonic X. Aqui no Sonic Steam, né? Que é esse Sonic malvado. Nossa, velho. Boa, consegui. Eu vou usar a mola de velocidade. Para a gente pegar logo esses ursinhos. E ver essa passagem secreta aí que um inscrito comentou. Eu estou louco para ver essa passagem. Tá. Será que eu consigo pular em dois em dois aqui? Consigo. Nossa. Será que o Bacon vai ficar com medo? Ih, o Bacon perdeu ali. Calma. Aqui tem ervilhas, né? Ó, tem outro ursinho aqui, galera. Tá vendo? Peguei. Será que eu consigo correr diretão para lá? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tempo. Pô, ainda bem que o Sonic é muito rápido. Pô, sai. Cai. Meu Deus. Calma. É melhor ir devagar aqui. Porque agora a gente vai subir na costela do bebê. Sim, aqui é a costela do irmão do Baby Bob's. A gente está dentro do irmão do Baby Bob's, velho. Tá, agora eu acho que eu consigo usar a velocidade de novo. Nossa, quase que eu caí. Tem um ursinho aqui? Não. Ah, ele está ali na frente, né? Eu li... Ai. Nossa. Nossa, galera. Isso aqui é o Pum do Baby Bob's. Credo. Beleza. Tem outro urso aqui. Eu vou aproveitar que eu tenho todos os poderes. Eu sou o Sonic, né? Vamos usar o Jetpack para passar para cá. E vamos fazer um Pakur muito insano. E eu não sei se vocês repararam. Olha só. Aqui no canto esquerdo, aqui embaixo, tem um ursinho e está 6 barra 7. Isso significa que falta um ursinho. E esse outro ursinho está aqui no Pakur, galera. Sim, a gente vai fazer um Pakur muito da hora. Aqui, eu vou ficar rápido. E agora, o último ursinho, ele fica bem ali, na localização ali. O Baby Bob's está lá. Será que esse Baby Bob's vai ter medo do Sonic? Nossa, estou indo bem. Não. Só porque eu falei. Nossa, é difícil. Galera, é muito difícil controlar esse Sonic, porque ele tem as pernas bem fininhas. Aí fica difícil. Mas eu vou tentar de novo. Boa. Ai, quase que eu pisei no espinho. Aê. Calma. Vou devagar aqui, velho. Ai, consegui. Aê, conseguimos. E olha só. Aqui tem o outro ursinho, que é o último. Consegui. Peguei o 7. Agora eu preciso derrotar o Baby Bob's com o Sonic. Vamos lá, Sonic Shin. Você vai conseguir, e eu vou acabar com o Baby Bob's. Na verdade, vai vir um monte de Baby Bob's aqui, né? Olha lá. Tem um aqui. Vamos atirar nesse. Atirar naquele outro. Olha, o vermelho é rápido. Tem que tomar muito cuidado com esse vermelho. O rosa. Azul. Ah, não. É o laranja. O laranja é o mais rápido, galera. Você tem aqui. Nesse outro aqui. Oh, errei? Como assim? Os laranjinhas são os mais rápidos, ó. É esse aqui, galera. Olha como ele é rápido. Tá vendo? Ele é muito rápido. Nossa, tá cheio de Baby Bob's rosa. Opa, calma. Calma. Tá vendo Baby Bob's aqui? Ah, tem um ali, ó. Tchau. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Boa. Conseguimos. Tá. Estamos indo para o final agora. Parece que o Baby Bob's sumiu daqui. Vou pegar a mola de velocidade. E vamos agora na passagem secreta. Tomara que tenha alguma coisa diferente, por favor. Porque teve um inscrito que falou para mim que mudou e atualizou. E eu quero ver se isso é verdade. Só que tem uma coisa boa. Pelo menos eu consegui escapar do Baby Bob's com a skin do Sonic e Shin, velho. Olha como esse Sonic é assustador, velho. Sério. Olha isso. Imagina de noite, 3 horas da manhã, aparece esse Sonic aqui, ó. Assustador demais. Tá. Vamos pegar aqui a velocidade que eu estou com muita preguiça. E olha só, galera. Parece que eu estou vendo o Sonic. Lá no fundo. Realmente é o Sonic. Vamos pegar o carro aqui, ó. É o carro do Baby Bob. Oxe, o carro me deixou, velho. Como assim? O carro foi embora. Será que eu não consigo ficar no carro, velho? Eu vou ter que andar aqui para não perder o carro. Vai, isso. Pronto. Agora sim. Que estranho, velho. Olha o outro carro lá. O outro carro está lá, ó. Ai, vai bater no outro carro, será? Olha lá. O Sonic Shin está dançando. E a passagem secreta fica ali do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, ó. Eu vou entrar lá. Vamos bater no carro. Ah, o carro sumiu. Boa. O Sonic está aqui. Boa, Sonic. Olha só o tamanho do Sonic, velho. Assustador gigante. Beleza. Olha só. Aqui, ó. Encontre todos os ursos de pelúcia para acessar a sala secreta e ganhar um distintivo especial. Eu já ganhei esse distintivo especial, mas um inscrito falou que mudou, né? Vamos ver. Galera, não mudou. Continua aqui a skin do Baby Bob's. Laranja do prisioneiro do Baby Bob's. Ele tem essa jumpscare aqui, ó. Que eu acho que não está funcionando mais, ó. Ele soltava um pum, galera. Eu não sei por que tiraram o pum. Não entendi por que. Mas tudo bem, ó. Deixa eu ver aqui. Esse outro. Olha esse outro aqui. Ele faz essa carinha estranha. O Baby Bob's Hulk. Da hora, né? Agora eu vou voltar a virar o Sonic. E, bom. Conseguimos aqui assustar o Baby Bob's. Querendo ou não, eu consegui assustar o Baby Bob's. Eu trollei o Baby Bob's também. E consegui escapar. Agora eu quero saber de vocês. Conseguiram pegar todos os ursinhos e escapar do Baby Bob's? Comenta aqui pra mim. E aproveita pra assistir esse outro vídeo. Porque eu acho que o seu salve está nesse vídeo aqui. E você nem viu. Clica aí agora. Tudo bem. Agora... Obrigado.